Bom pessoal, primeiro agradecer as palavras do coronel na referência elogiosa, que é um chefe que eu admiro bastante e respeito pela forma como o coronel sempre não somente ouviu e acolheu, mas também defende punhas e dentes a opinião técnica da equipe projetista dele. Eu confesso que quando eu estava na formação, durante o meu período básico, eu tive muito medo quando eu comecei a entender o fato que era hierarquia e disciplina. Eu tinha muito medo de encontrar um ambiente de trabalho com uma chefia autoritária e isso seria muito ruim para quem assume a primeira responsabilidade técnica de ser um engenheiro, ser um douros, não ser um CPF, não ser um douros. E graças a Deus isso nunca aconteceu. O senhor, nesse aspecto, é um chefe excelente. Então, meu medo foi em vão. Minha história com o exército, na verdade, começa no dia 25 de janeiro de 2018, quando o terceiro sargento Jusciara, da sessão técnica do quarto BEC, entrou em contato com o meu escritório de projeto em Fila de Santana, com a pesquisa de preço e serviços técnicos especializados na cobertura do PMT do 35BI. Eu, micro, pequeno e jovem empresário, com uma carteira de clientes, a época relativamente pequena e com algumas licitações já vencidas com algumas prefeituras municipais, vi naquele meio a oportunidade de ter meu primeiro cliente na administração pública federal. O valor de ter o brasão da força terrestre no meu portfólio de clientes era mais importante que o preço, que a margem de lucro daquela oportunidade. E como, talvez, por um descuido, a sargento esqueceu de colocar um dos escritórios concorrentes na cópia oculta do e-mail, né? E, coincidentemente ou não, um escritório famoso no mercado de feira pela prática de preços indesequíveis, eu mergulhei para capturar essa oportunidade e venci a desculpa. Na data marcada para a assinatura do contrato e da ordem de serviço, eu fui até o 35BI e me deparei com um militar de quase dois metros de altura que me recebeu, na verdade não me recebeu, ele falou na minha frente, com os dois braços, olhando para o horizonte, dizendo assim, Ué, cadê o engenheiro? Ele está aqui até aí pelo nome de Majoegna. O problema do 35BI se resumia a uma obra recém-abandonada com os problemas estruturais e nós prontamente começamos a trabalhar no problema. Recadastramos toda a obra, todos os perfumes metálicos e telhas para o retodiagnóstico das patologias estruturais e estudar a melhor solução. Após essa etapa de estudos preliminares, nós projetamos não somente a solução que repara o recurso estrutural contratado, mas apresentamos duas soluções estruturais para que o Exército Brasileiro e o Comandante da UEM pudesse selecionar a linha de ação que melhor conviesse para a força. Uma delas consistia no reaproveitamento de alguns elementos estruturais que estavam íntegros e que haviam sido condenados, talvez, por algum profissional não especializado na área de estruturas, e com isso nós conseguimos um resultado de redução do preço inicialmente previsto muito significativo. Nada disso fazia parte do escopo do contrato, nem do termo de referência, mas não era sobre preço nem sobre margem de luto, era sobre o valor. O valor de ter um trabalho sério, reconhecido pelo meu primeiro cliente da Administração Pública Federal, e, de certa forma, marcar a memória dos técnicos envolvidos na fiscalização do contrato, que se lembraram de mim quando a S&M Almeida decidiu pela abertura da vaga extraqueceria que ocupei nos últimos três anos. Se a autora do PB, de energias morais, que frequentemente interagia comigo durante a execução do contrato, não tivesse me falado sobre o processo seletivo e me enviado ao edital, eu jamais saberia da possibilidade de viver essa experiência que, sem sombra de dúvidas, foi uma das mais marcantes da minha carreira como engenheiro de estruturas. Então, se eu não tivesse mergulhado no preço em 2018, eu certamente não estaria aqui com vocês agora. Então, eu sou muito grato à Tenente Is, minha madrinha, pelo fase e convite para integrar a equipe, pela preocupação que ela demonstrou com o meu desempenho durante todo o processo seletivo. Mas não falou da escala. As mensagens e ligações que, durante a execução do contrato, eram você pode me enviar os arquivos em DWG, você consegue me mandar um 3D nesse detalhe, virado em pau, você viu os índices do TAF, você está treinando, está conseguindo fazer os abdominais, treine e corrida. Isso mesmo. A Tenente Is só não me falou sobre o espaço da escala de serviço, mas já está pendurada. Então, madrinha, espero não tê-la decepcionada durante a minha trajetória no SRO. Foi gratificante integrar essa competente equipe de trabalho e aprender tanto com cada um de vocês. Eu, inclusive, aproveito a ocasião para agradecer publicamente pelo tanto que aprendi sobre orçamento de obras com o servidor civil Sérgio. É uma disciplina tão importante que eu não dei muita importância durante a minha graduação, mas eu tive a oportunidade de correr atrás desse prejuízo. Aqui no SRO, alguém é com um profissional transparente e competente. Assim que eu finalizei o projeto instante, o capitão Melchior pagou essa missão. Vou olhar aí para Sérgio para me ensinar sobre orçamento de obras e a mexer na nossa face. Então, Sérgio, muito obrigado. Graças aos seus ensinamentos e generosidade, eu tenho certeza que eu saio daqui de um profissional melhor qualificado. Eu também sou grato pelo tanto que aprendi com o Gordinho, que me chama de Vilderman. Certamente saio daqui de um projetista de instalações elétricas de baixa tensão mais experiente. Sou grato também ao Alexandre pela disposição de me ajudar no dimensionamento das formas do projeto instante, usando o building e tantas outras demandas do Sérgio que eu pesquisei. Ele esteve pronto. Também pelas tantas figurinhas trocadas sobre o projeto hidro-sanitário. Então, Alexandre, muito obrigado também. No Marcelinho das estruturas, eu não aprendi estruturas propriamente dito. Mas aprendi um monte de coisas sobre acordos do TCU, trâmites burocráticos da administração pública, que ele também, sempre com muita generosidade, fez questão de compartilhar a experiência que ele teve na Infraero. E eu também, com ele, aprendi a pronunciar a palavra Excel. Aprendi a botar apelido nas pessoas. Marcelo, muito obrigado. Foi aqui também que eu aprendi que não se projeta tomada alta para circuitos de condicionadores de ar, posicionados perto das evacuadoras. Jorge, muito obrigado por isso. Então, fazendo um balanço sobre a quantidade de coisas que eu aprendi, tanto como profissional, como pessoa, e principalmente do tanto de anímpios que fiz, eu posso afirmar que valeu muito a pena ter me permitido viver essa experiência. Gonzaguinho estava certo, ele foi cirúrgico quando escreveu na canção Caminhos do Coração que toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. Tenho certeza que as lições diárias de cada um de vocês me marcaram de alguma forma e eu espero que a minha passagem tenha também deixado alguma marca em cada um dos senhores. Mesmo sem saber, os senhores estavam o tempo todo me ensinando sobre alguma coisa. O professor Arcanjo, que não está presente, por exemplo, sem saber, me deu inúmeras lições sobre humildade e camaradagem. Quando ao avançar o rancho e ser convidado para se sentar à mesa dos comandantes da nossa irmã hospedeira, sempre respondia de modo muito educado. Não, coronel, muito obrigado, eu estou com a galera. E se sentava à mesa dos seus subordinados. Eu também não posso deixar de agradecer a todos os meus amigos de fata pelas missões diárias, pela paciência de me ensinar o dialeto militar e tantas outras coisas da nossa rotina, principalmente quando eu ingressei na força. O tenente Soares, que me ensinou a tirar serviço no CMC, no seu bradeiro. Essa não foi a disciplina que eu mais gostei, mas de qualquer forma, eu dou muito obrigado para ele. O tenente Daiane, que já me safou de serviço no dia do meu aniversário. Muito obrigado, tenente. Já me safou também de serviço no dia do aniversário da minha mãe. Tenente Marta, nosso S2, que sempre nos ajudou nas previsões antinológicas, o que, de certa forma, nos dá um maior conforto de programar viagem ou alguma saída para a aula que eu precisei administrar fora de Salvador. Então, Marta, muito obrigado. Tenente Nunes, com sua tranquilidade, que sempre me ajuda a encarecer a experiência de pobreza. Tenente Tiago, que foi um parceirão na missão da AMAN. Ao tenente Alexandre Alves, eu nem posso agradecer publicamente pelos caídos quebrados nos últimos meses, que é para a gente não sair preso nessa companhia. Talvez alguns dos senhores não saibam, mas eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu perdi meu pai muito cedo para uma doença genética. Quando ele faleceu, ele tinha 36 e eu tinha 14. E desde muito jovem, filho único, eu passei a ser o provedor da casa. Minha mãe era dona de casa sem estudo, e meu pai era Gasson também sem estudo. Desde que ele faleceu a gente, começou a trabalhar, era como empregada doméstica, e eu como atendente de telefone em empresa de mototáxi, depois como Gasson, depois como auxiliado de biblioteca, etc. Ao longo da minha vida eu já tive vários trabalhos, todos muito dignos e desempenhados sempre com muita honestidade e ética. Uns mais pesados que os outros, outros melhores remunerados que uns. E o que toda essa experiência de vida me ensinou é que quanto mais eu estudasse, mais posições de trabalho confortáveis eu seria capaz de ocupar. Ou melhor, mais posições de trabalho confortáveis eu seria capaz de gerar. E é aqui que vem a justificativa para o encerramento antecipado desse ciclo que eu vivi nos últimos 3 anos, a necessidade de retomar os meus estudos de doutorado, e retomar também para a minha vida como empreendedor. Só eu sei o tanto que a educação já transformou a minha vida e a vida da minha mãe, e é por isso que a educação estará sempre acima de tudo e de todas as decisões que eu tomar na vida. Inclusive eu peço desculpas à equipe pela saída precoce, principalmente ao coronel Atul, que desde que aqui pisei me confiou em diversos projetos estruturais relevantes. Mas é chegado o momento de passar a servir a pátria através da ciência, e como um empreendedor, tanto para iniciativa privada, como também para diversos órgãos federais, que demandem fornecedores de engenharia estrutural através de pregões eletrônicos no meu presidente. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos por tudo e por tanto. E lembrem-se, um projeto não acaba quando termina. Então, eu preciso deixar também aqui registrado que sempre que precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, quando o projeto do prédio retornar, que tem que fazer algum ajuste, por favor, não hesitem para entrar em contato comigo. Talvez eu não responda rápido, porque eu vou estar programando alguma rede neural no Python, mas assim que possível eu vou responder e tentar ajudar de alguma forma. Estarei na escuta e à disposição da CMO. Obrigado.